O meu grande sonho é ser uma grande vilã! Já imaginou? Se eu ganhasse uma medalha número 1 de vilã, seria incrível! Ai, ai, quer saber? Eu acho que eu quero fazer algo muito ruim hoje! E eu tô sabendo que o Homem-Aranha quer fazer manobras de moto com o filho dele! Ah, que nojo! Eu acho que eu vou roubar todas as motos para o que ele não vai mais conseguir fazer manobras de moto! Ai, ai, mas antes, pra tudo isso dar certo, eu preciso de você! Você aí, deixa o like nesse vídeo e comenta qual que é a sua vilã favorita! Mas tem que ser eu também, tem que ser! Filha! O que é isso? Eu sou o criador! E o que você quer fazer está muito errado! Ah, não! Eu estou certíssima! Eu quero ser a vilã número 1! Você vai ver! A mão de Deus pesará sobre você porque você quer o mal das outras pessoas! A virtude que devemos ter na Terra é propagar o amor e a vontade de Deus! Você vai... Vamos ver, Senhor Jesus! Filha, ela não sabe o que faz! Filhão, olha que da hora! As nossas duas motos estão aqui e a nossa filha está presa! É a tua filha, né, papai? Papai, me tirando aqui, papai! Filha, o Duende Verde falou que a única forma de eu te liberar... Papai, eu acho que... Perdeu-se, trouxa! Não! É medo! Não! A Gwen não roubou a nossa moto! E agora? Filho, o Duende Verde disse que a única forma de eu liberar a minha filha da jaula era fazendo esse circuito de moto! E agora a gente não tem moto! Papai, tem alguma coisa... O universo está conspirando contra a gente! Maninha, quem te prendeu aí? Ah, eu não sei! É porque eu bati a minha cabecinha ou não é a Gwen? Claro que foi o Duende Verde, né, moleque? Se foi o Duende Verde que falou... Ai, caraca, o problema é que meu poder-aranha nem quebra essa jaula porque é muito potente! Ai, papai, eu não consigo quebrar! Ai, que droga, filho! Eu não sei o que fazer agora! Eu estou muito triste! Precisa para te passar no seu lugar! Filha, está com uma crise! A gente está em cima! Calma! Não quero sair daqui! Aula a boca, filha! Ah, quer saber também? Eu vou tentar... Tudo vai ficar bem! Filho, olha só, já sei, tive uma ideia! A gente vai ter que ir atrás daquela Gwen, recuperar a minha moto e a sua moto e fazer o circuito para salvar a sua irmã! Papai, como iremos atrás dela se a gente não tem nenhum veículo? Filho, eu tenho aqui um rastreador que vai rastrear a mulher Gwenon! Porque é um rastreador de subiotes que o Dr. Topos fez para mim! Aqui, a droga... Aqui, beleza! Filha, papai, filha! Tem uma moto aqui que a gente pode pegar... A idiota... A idiota deixou a moto dela aqui e roubou a nossa! Mas por que ela roubou igual? Eu não sei! Porque é duas! Porque é duas! A gente precisava de duas motos para a gente apostar na corrida, agora a gente só tem uma! Tá bom! Então vamos atrás dela pelo meu Disney Scanner! Ai, lar doce lar! Estou aqui no meu recanto feliz! Ai, agora eu vou colocar essas minhas motinhas aqui! Filha, o que você está fazendo é errado! Ah, não! Me deixa em paz! Vai dar tudo certo porque ninguém vai descobrir que as minhas motos estão aqui! E o Homem-Aranha não vai conseguir apontar a corrida de motos! Eu vou dormir sempre com soninho! Filha, a gente está chegando numa área de grande! Toma, 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 toma! Acaba com esse malaco! Beleza, filho! Parece que o lugar escondido da mulher Hulk é aqui! Quer dizer, da Gwen, você precisa ter que tomar! Olha, as motos estão ali, filho! Pera, pera, pera! É muito bom! É verdade! Minuto, minuto, minuto! Cuidado! Cadê ela, hein? Papai, ela está ali perto das motos! Cadê? Tem um cara passando aí no meio! Espera! Ela está dormindo, filho! Ai! Vamos, filho! Ela está aqui dormindo, filho! Ela não escutou um tiroteio, não! Olha tudo! Eu odeio o sonho, Aragueni! Olha o que eu vou fazer com a cabeça dela! Pronto, filho! Agora... Pega a moto, filho! Sobe na moto, filho! Vai, vai, vai! Aí, infelizão! Ei, você aí, infelizão! Não! Bora, filhão! Ela está dormindo no lugar úmido! Vambora! Não! Volvem aqui! Não! Vocês estragaram! Não, claro! Que raiva! Mas quer saber? Não vai ficar assim porque eu vou ligar para todos os meus amigos policiais dessa cidade e eles vão atrás de vocês! Toma, salão, bisgoia! Prova o seu próprio veneno! Venta, filhão! Gente, polícia! Que polícia! Polícia está no mesmo time! Filho, quem os policiais estão odiando a gente? A gente não fez nada contra eles! Policial, não precisa conversar, papai! E por que essa filha? Eles estão metendo bala! Policial aqui não é nem um corpo político! Vai! É verdade, papai! Nossa, é aquela carga de 800 de PTU! Vai, filho! É um helicóptero! Eu não posso ter helicópteros atrás da gente! A gente vai ter que fugir deles! Eita, filha! Pode derrubar, papai? Pode, filho! Tenta salvar nossa vida, senão a gente vai acabar empurrando cabos! Vem, filho! Tenta salvar nossa vida, filha! Tenta salvar nossa vida, filha! A gente vai ter uma foto que vai acabar atrás da gente! Vem, filho! O meu, filho! Não tem um catareador em volta à vontade! Não tem um catareador! Não tem um catareador! Não tem um catareador! Pera, filha! Cuidado, pai! Meu, filho, tá ruim! Cuidado, papai! Gente, eu acho que eu já sei, filho! Eu conheço uma filha muito boa que a gente pode... Vai, papai! Vai, te cura! Vai, 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 vai! Cuidado, cuidado! Cuidado! Nossa! Essa foi um pouco pouco! Olha, a polícia tá com problema de out! A polícia tá com problema de out! A polícia tá com problema de out! Ah, não! Apareceu mais! Ah, não! Apareceu mais, papai! Eles não desistem! O vizinho da gente! A samba que não foi essa perseguição! Não! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Vai, filho! Vambora, 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 vambora! Ah, tá no grau, filhote! Filho, separa um pouco e me segue aqui, ó! Aqui, ó! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá, vem pra cá! 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 Vem pra cá, vem pra cá! Olha todo mundo! Ah, fica aí o papai! Filho, a gente voltou pra trilha! Sua irmã tá ali! E agora a gente vai poder fazer a trilha de moto pra salvar ela! E aí! Babai! Eu adoro! Vamos fazer essa trilha! Bora! Três, dois, um. Vai! Uhul! Você foi pelo outro caminho Nossa Eita preula Peguei um porta-carrinhos Agora vou vir pra aqui Vou pegar pra aqui, vou fazer uma super manobra Uou Olha que divertido Essa trilha Chegamos Prontinho, agora é só a gente ligar pro doente verde A gravação do meu bloco Ele vai liberar minha filha Parabéns, Homem-Aranha Você concluiu a trilha do Duende Maléfico Agora sua filha está livre Toma a raça, Duende Agora vou libertar a minha filha Graças a Deus, obrigado, Jesus Pronto, filha Agora você está livre das jaulas Jesus Olha, aquela garota Gwen não foi punida Porque ela estava fazendo mal E Homem-Aranha, vou te contar O herói mais poderoso de todos os tempos É Jesus Não tem ninguém que seja mais forte que eu É verdade, pessoal Por isso nós devemos respeitar Jesus Cristo E respeitar o nosso pai e a nossa mãe Escovar os dentes toda manhã E principalmente, ser vegetariano Tamo junto E dorme com Deus Tchau 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 Tchau